A Patrônia do Consumidor está chegando no bairro Orquídeas, aqui em São Bernardo do Campo, debaixo um pouquinho de garoa, para encontrar o Cris. O Cris comprou um food truck e está tendo uma dor de cabeça danada. Ele gravou um vídeo para a gente, vamos ver o que ele gravou? Oi Celso, eu sou o Cris, eu comprei esse trailer que vocês estão vendo aqui, ele veio com muitos problemas, o que deixou a gente muito triste, que a gente fez um financiamento em um valor muito alto e o trailer veio todo acabado, todo sujo e eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo no trailer. Aqui em cima está cheio de gordura no exaustor, a parte de fora também está toda suja, com gordura, aqui também com gordura caindo, até vou passar o dedo aqui para vocês verem, que é a parte onde coloca o botijão de gás, está toda suja, o trailer está todo sujo, infelizmente, aqui eu estou mostrando para vocês a parte do toldo, que está completamente suja, a máquina de recolher o toldo não funciona mais, que nem eu estou mostrando para vocês, ela gira até certo ponto, depois gira em falso, para recolher o toldo, a dificuldade que eu tenho, eu tenho que pegar um banquinho, colocar ele aqui fora, girar manualmente aqui em cima, aqui o trailer, tenho que girar isso aqui e ir girando, aí a máquina vai funcionar, agora você imagina a dificuldade de eu fazer isso aqui todo dia, por um todo que era para estar funcionando perfeitamente, a demora. Agora Celso, vou mostrar para vocês a parte de dentro do trailer, como que está tudo mal acabado, foi colocado umas placas aqui de ACM para tampar, mas sem a cola, está tudo solto, conforme vocês estão vendo, saindo tudo. Aqui a parte da geladeira, o vidro, quando chegou o trailer, eles não amarraram a geladeira, o que aconteceu? Esse vidro caiu para cá, quebrou o vidro todo de dentro aqui, aqui está cheio de vidro, quando você encaixa a porta, o buraco que fica aqui da borracha, a borracha ela não cola, e quando você empurra a borracha manual para colar, olha o que acontece, a porta abre, então o trailer veio todo mal acabado para mim, aí eu vou mostrar para vocês aqui, aqui minha esposa fazendo a limpeza do trailer, ela se cortou, cortou a mão dela aqui, olha como eles entregaram o trailer para mim, com gordura, esse fogãozinho eu vou tirar ele daqui, ele veio fixado, vou ter que tirar, olha a situação Celso, você passa o dedo aqui na caixa de exaustor, olha a gordura que sai disso daqui, e eles falaram que ia entregar limpo, mas está tudo sujo. Celso, conto com a sua ajuda e com a ajuda da patrulha do consumidor para resolver esse meu caso. Como vocês puderam ver, o Cris está com problema, ele já está aqui nos aguardando, como vai Cris, tudo bem? Tudo em paz? Vamos aqui, de carona aqui no guarda-chuvas. você comprou um trailer, né? Um trailer, isso, para mim trabalhar com a minha esposa. Você vai vender o quê? A gente já tem um trailer, esse é o segundo trailer, um sonho que a gente está programando para expandir nosso negócio, né? E aí eu comprei... O que você vai vender no seu food truck? É hambúrguer artesanal, hambúrguer artesanal e por sorte. E aí você comprou um, mais um, mais um, por 21 mil... E 500 reais. E 500 reais. Bom... Já foi pago, já foi pago à vista para eles. Esse trailer foi vendido por uma empresa que fabrica trailers, ela está sediada em São Paulo, é... Na verdade, a prestador de serviço, eu não entendi muito o que eles fizeram na nota fiscal, vou mostrar para vocês. Olha aqui. Eu não entendi nada do que eles fizeram, na verdade. Aqui vocês podem ver, nós temos uma nota fiscal no valor de 20 mil reais, só que é uma nota fiscal de prestação de serviço, emitido pela Prefeitura, pela Prefeitura de São Paulo. Segura aqui para mim. E aqui, nós temos uma nota fiscal de fornecimento de produto, no valor de mil reais. Eu não entendo como a prestação de serviço de montagem do trailer, ela vale mais do que as peças do trailer. Quer dizer, o que a gente está vendo aqui, para começar essa história, é, na verdade, uma sonegação fiscal. Mas, o trailer, como vocês puderam ver, está cheio, cheio de problemas. A loja fica, a fábrica, na verdade, fica ali na frente. Eu vou pedir para que você vá até lá agora, quando a porta estiver aberta, nós vamos chegar lá. Vai lá, vai lá. Vamos aguardar um pouquinho aqui, ele vai até lá. Vamos lá, vamos lá, para a gente ver se a gente conversa com eles, porque, infelizmente, eles agem de má fé aí com o Cris. Vou deixar aqui, agora a chuva aqui para vocês, vamos ver se a gente consegue resolver o problema. Tudo bom? Tudo bom? Como vai? Tudo bem? Você é o? Eu sou o José Nunes. Tudo bem, Nunes. Você é o gerente aí? É, sou o administrativo. É. Cuida da empresa. Pois é, o Cris está reclamando com a gente, que vocês venderam um trailer para ele, ele mostrou o contrato para a gente, que o contrato está aqui. O contrato estabelece uma série de obrigações por parte da empresa de vocês. Sim. A maioria das coisas aqui não estão feitas lá. O acabamento do trailer está um absurdo de mal feito. Eu não acredito que vocês façam isso com todos os clientes de vocês. Sim, Celso, é uma coisa que a gente está tratando com o Cris. Era para ter resolvido, assim, pelo porte da empresa, eu sou o Nunes, com todo respeito. Eu, se eu tenho uma empresa do porte de vocês, acontecer alguma coisa de errado, eu acho que no dia seguinte eu já estaria com uma equipe, você tem bastante funcionário aí. Dispolizaria pelo menos uns dois, três funcionários para resolver esse problema e não foi feito isso até hoje. Nunes, veja, vai fazer agora um mês que ele já retirou o trailer daqui. Na hora que venceu o mês, sabia que ele tem o direito de devolver o trailer e pegar o dinheiro dele de volta? Sim, sim. Então vocês estão deixando o tempo correr, né? Ferindo o artigo 18 no Código de Defesa Consumidora. Eu não faria isso. Mas não é nem isso que ele quer. O que ele quer é que o trailer, ele quer que o trailer fique nas condições que foi prometido aqui, né? Agora, Nunes, é mais grave ainda o que vocês fizeram aqui, ó. Vocês emitem uma nota de prestação de serviço de 20 mil reais de São Paulo, vocês estão instalados em São Bernardo do Campo. Aí vocês emitem uma nota fiscal aqui de mil reais que é de Botucatu, vocês estão instalados em São Bernardo do Campo. Você sabe que isso aqui é problema. Sim, Celso, eu não sou o dono da empresa, eu sou um dos responsáveis, eu que tratei com o Cris, né, Cris? Você é do administrativo, tá vendo que essas notas aqui estão fraudadas, né? Todas as vezes que nós conversamos, eu te dei retorno, não te dei? Sim, algumas vezes eu tentei ligar, ninguém mais atendia e era sempre por... Eu sempre ligava depois do expediente, eu sempre tinha, Cris, não posso falar agora, tô com parte do retorno. Eu nunca deixei de te dar retorno, correto? Então, a questão é essa... O problema não é nem dar retorno, é resolver o problema, isso. Celso, o Cris, a gente tem um bom relacionamento, eu nunca deixei de atender. Não, ele nem disse que não tinha, ele disse que só conversou com o dono uma vez só. Uma vez só que eu encontrei o Rodrigo aqui. Depois eu fiquei de você passar o contato pra mim, não passou o contato, a gente não consegue falar com ele, né? E era pra ele estar à frente do caso pra resolver, mas ele até agora não me passou nenhuma posição. Ele tá quase 30 dias sem ganhar dinheiro por causa de vocês. Ô, Celso. Ele tá parado, né? Tá parado sem funcionar. Vamos resolver isso daí? Seria ideal. Como é que vamos fazer pra resolver? Vamos sentar com ele e resolver, e compor alguma coisa pra gente... Não é mais fácil vocês irem buscar ou mandar uma equipe lá? O que é, Cris? Não, primeiro é a limpeza do trailer que saiu daqui todo sujo e não foi resolvido, né? Já era pra ter uma equipe lá limpando no dia seguinte, que era depois do domingo na segunda-feira, não foi ninguém. Outra coisa, arrumar o vidro que quebrou. Da geladeira. É, arrumar todo o revestimento lá que foi feito, que tá tudo mal acabado, né? O revestimento? As placas, as placas de ACM estão todas soltas, todas soltas. Isso você não citou, Cris. Não, mas eu falei lá no dia, ó, mas isso daqui, ó, que tá... Aí falou, não, isso aí é normal, porque aí você falou que vai ficar lá. Eu fiquei assim, eu fiquei abismado com o acabamento, que tá péssimo o acabamento. Vamos resolver? Sabia que a mulher dele cortou a mão lá no trailer? Ela mandou, mandou na conversa do WhatsApp. Foi, claro. Com a mão cortada, porque vocês deixaram o acabamento mal feito. Vamos resolver isso daí? Vamos resolver, Celso? Vamos resolver. Mas na mensagem, só pra comprovar, ó, que na mensagem foi mandada. O senhor Nunes, né, o dia aqui. Também gostaria de falar com você do acabamento do balcão do trailer, do lado da janela que estava solto. Então foi falado, né? E a minha esposa fez dois cortes na mão. Tirei a foto e vou encaminhar. E ela encaminhou as fotos com a ideia. As fotos com corte na mão? É. Tá. Vamos resolver? Vamos. Então, quanto tempo pra resolver? Dez dias? Dez dias tá bom pra você, Cris? Dez dias. Eu acho muito. E até antes a gente consegue. Eu acho muito. Uma semana? Uma semana acho que a gente tá bom. E eu volto aqui pra mostrar que eu vou fazer o seguinte com você e com o Cris Nunes. Eu volto aqui pra mostrar o acabamento que vocês fizerem pra dar parabéns pra vocês. Tá bom. Porque do jeito que tá lá não dá. Vamos resolver? É. Vamos resolver. Tá bom assim? Tá bom, pra mim tá bom. Se eles resolverem. E aí você emite a nota fiscal da forma correta. Correta. Tá certo? Sim. A gente não tem problema. Eu concordo. Tudo bem. Então, uma semana a gente volta pra mostrar o que aconteceu. Tá bom assim? Tá bom, Celso. Tá bom assim pra vocês? Pra mim tá bom. Estando bom pra ambas as partes, Celso Russomano na Patrulha do Consumidor.